Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre um assunto interessante, sobre novas comunidades. Você, de vez em quando, assistindo ao nosso Janela, vê que eu entrevisto um padre de uma nova comunidade, alguém que é integrante de uma nova comunidade, mas nós nunca conversamos, fizemos um programa abordando o tema, novas comunidades. E hoje nós convidamos uma pessoa que entende sobre o assunto, faz parte de uma assim chamada nova comunidade, da comunidade Maíra, para nos ajudar a refletir sobre o tema de hoje. Aqui, saúdo nesta noite a Rosilene Pereira, que é da comunidade Maíra. Boa noite, Rosilene. Seja bem-vinda ao nosso programa Janela Aberta. Rosilene, de fato, esse tema, a gente estava até conversando antes de ir ao ar, que muita gente até pergunta, né? Nova comunidade, vê gente morando junto, ouve falar de comunidade de vida, comunidade de aliança. Eu queria que você colocasse para nós um pouco o que que são as novas comunidades, essa realidade tão importante na vida da igreja. Essa nova realidade, como você está falando, que surgiu a partir de 68, a partir do Conselho Vaticano, do nascimento também da RCC, as novas comunidades surgiram a partir dos grupos de orações da RCC. Tanto que, para a gente dizer que nós somos uma nova comunidade, nós temos que ter vindo da renovação carismática, nós temos que ter Nossa Senhora como nossa, vamos dizer, nossa baluarte. Então, hoje essa nova realidade que a igreja já vem acompanhando, nós já temos alguns documentos, algumas coisas que se fala. O São João Paulo II já se falava dessa primavera da igreja, que são as novas comunidades. A nossa realidade de hoje querer entregar toda a nossa vida a Deus, como ele falava, como o Santo de Calça diz, pessoas que estão no mundo, nós estamos no mundo, nós não usamos hábitos, as novas comunidades não usam hábitos, né? Então, nós estamos nessa realidade, evangelizando pelo mundo. Quer dizer, são leigos que começaram a se reunir. Isso. E sem ser padres, sem ser freiras, vamos usar assim essa expressão porque fica mais fácil se entender, mas queriam viver um estilo de vida consagrada, seria mais ou menos dessa forma diferente. Consagrada, diferente, junto, fraternidade, morando junto, porque uma das realidades para nós maiores é a fraternidade, estarmos juntos, estarmos convivendo, né? Hoje já se faz a separação, já não mora mais homem e mulher junto, nós moramos separados. Tem a casa da feminina, a casa masculina, mas já houve isso, né? Com a Canção Nova, o Monsenor Jonas, ele tem essa questão da convivência fraterna, a sadia convivência. Então, mas pelo reconhecimento da Canção Nova, precisou separar as casas, mas o início das comunidades foram assim, homens e mulheres morando junto na sadia convivência. Certo. Eu ouço falar também, e aqui a gente já entrevistou muitas pessoas que falam de comunidade de vida, comunidade de aliança, isso é característico das novas comunidades? É característica, sim. O que é que é isso, para a gente entender? A comunidade de vida mora na casa, vive para casa, vive para a missão. A comunidade de aliança mora nas suas casas, eles casam, tem seus filhos, fazem um compromisso, porque hoje está sendo estudada essa palavra, comunidade de aliança, comunidade de vida. A igreja vem acompanhando com uma nova, com um novo título, né? Então a gente espera essas mudanças. Como se dizia antes, antes nós fazíamos uma consagração, hoje nós fazíamos um compromisso, as promessas, porque consagração só é dita para os religiosos. Isso, então a igreja vem nos acompanhando, já nos dando nova direção. Nós somos abertos a essa direção que a igreja vai nos ensinando. Então, daqui com o tempo deve trocar essa comunidade de aliança, comunidade de vida, nós devemos ter um outro nome. E participam jovens, também famílias, eu vejo que tem até famílias que participam disso. Algumas comunidades que têm esse carisma, inclusive. Tem, comunidades que acompanham famílias, comunidades que só trabalham com jovens, comunidades que trabalham com jovens, adultos, crianças. Existe essa realidade. Na verdade, é um acompanhamento mesmo do povo em direção à igreja. Eu vejo isso, né? O carisma da comunidade, nós é acolher, educar e formar para a igreja. Não é só para a comunidade. O principal nosso é a igreja. É levar pessoas. Mostrar para essas pessoas essa nova realidade. Nós não estamos fechados, né? Certo. Agora, assim, Rosilene, uma pessoa que quer participar de uma comunidade, de uma nova comunidade, ela se encanta o quê? Pelo carisma? Como é que funciona isso? Eu venha pensando, assim, o que falar do carisma, né? O carisma é algo que nos impulsiona a viver naquela realidade. Como comunidade Maíra, comunidade Xalão, Canção Nova, não tem uma explicação daquilo que se sente. Eu já estou na comunidade há 23 anos, conheci como jovem. Quando jovem é a comunidade e eu conheço várias comunidades, Canção Nova, Mara Dentro, Xalão. Mas, assim, o meu encanto, esse carisma que me impulsiona a estar na comunidade Maíra. É algo que nos leva para isso. Não tem uma explicação. A gente pode conhecer vários carismas, mas aquele carisma, se você tem aquele carisma daquela comunidade, ali você vai ficar. E essas chamadas novas comunidades, elas devem ter algum estatuto, alguma coisa para ela poder funcionar, não é isso? Não tem algum fundador? Como é que ela, do ponto de vista canônico, ela geralmente tem algum estatuto? Como é que elas funcionam? Nós temos que ter um estatuto que rege a comunidade, o que rege o carisma, como funciona. Todas as comunidades têm um estatuto, têm um estatuto para funcionar. Nós não podemos, ah, é uma comunidade. E quando nasce uma nova, nova comunidade, a igreja, ela vai orientando essas pessoas, esse grupo que já querem se tornar comunidade, a criarem a sua, o seu estatuto, a sua organização. Nós temos que ter uma organização. E a igreja sempre acompanha, não é isso? Sim, sim. Porque assim, para não ter risco, as pessoas reunirem em uma casa e dizem, ah, somos novas comunidades, somos uma nova comunidade, é perigoso, né? É, isso. Geralmente uma nova comunidade nasce de um grupo de oração. Ah, tá. Aquele grupo, ele, aquelas pessoas, elas participam de um grupo de oração, elas se sentem com vontade de estar mais próximas. Elas não têm um carisma para uma congregação. Elas querem se unir ali. Aí você faz um acompanhamento. Hoje em Belém, somente em Belém, nós temos o fórum das novas comunidades. Quando Dorani era bispo de Belém, ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi conhecer as comunidades, as novas comunidades que existiam em Belém, nascidas em Belém, e as que estavam chegando de outras localidades, de outros estados para cá. Então ele criou o fórum das novas comunidades. Hoje, quando, na chegada do Dom Humberto, permaneceu o fórum. O fórum é onde se reúne uma vez por mês as novas comunidades de Belém, tanto as nascidas em Belém, como as vindas de fora. Nós nos reunimos para partilhar, partilhar coisas da nossa vida, para também criar algum evento junto, fazer uma unidade, porque o Dom Orani tinha esse, é o lema dele, a unidade. Então ele queria que as comunidades estivessem próximas, unidas, falando a linguagem da igreja. Então ele queria isso para nós. Então vocês têm esse fórum já. Existe o fórum das novas comunidades. Eu quero bater uma curiosidade. Quantas novas comunidades em Belém existem? Então, aproximadamente, eu acredito que umas 20, 25 novas comunidades. Sério? Porque nós temos as comunidades daqui, que acredito mais ou menos aqui, de Belém, mais 8 comunidades. Mas tem as de fora, que já tem, Shalom, Mara Dentro, Mensageiro da Boa Nova, Doce Mãe de Deus. Comunidade, tem muitas comunidades já aqui. Semente do Verbo, Fraternidade do Caminho. Essas comunidades vieram de fora? De fora. Ah, tá. Então, quer dizer, uma das características das novas comunidades é este aspecto missionário? Sim. Isso faz parte, diremos assim? Eu acredito que uma dos principais, uma principal parte é isso, a missionariedade. É irmos em missão, é irmos para o mundo. É? Não é ficar só que nós ainda, comunidade Maíra, nós estamos aqui em Belém. Nós temos duas casas de missão, mas outras comunidades já estão fora e Deus pode colocar isso no nosso coração de fora. de mundo afora, de ser mensageiro meu da Boa Nova, de ser mensageiro de levar a palavra de Deus em todos os cantos. jovens, jovens, adultos, crianças. Então, nós temos essa função, essa missão, na verdade. Aí, nesses fóruns, vocês discutem também as dificuldades que vocês têm... que nós passamos, os desafios que se encontram, né? Isso é discutido no fórum. Quais são hoje os desafios que você poderia dizer para nós, Rosilene? Eu acredito que hoje, assim, essa evangelização com a juventude, que a igreja, ela tem nos chamado muita atenção, com o trabalho com a juventude, né? Com as famílias também, porque é da família que tudo vai surgindo. Não podemos esquecer isso. Ah, eu vou evangelizar somente o jovem, somente aquela criança. Não. Eu acredito que nós partimos de uma família, que hoje nós precisamos ter esse olhar maior. Eu acompanho o jovem da comunidade, mas nesse jovem tem que também atingir a família. A gente olha ao redor do mundo, a gente vê as famílias feridas, desestruturadas. E nós precisamos ter esse olhar de amor, caridade, né? Como o próprio congresso pregar para a gente ter o sentimento do filho, ter o sentimento de Jesus, um olhar de compaixão. É isso que nós devemos ter. E geralmente também as novas comunidades estão inseridas no trabalho paroquial, elas ajudam uma paróquia ou não? Sim, sim. Como é que funciona isso? Algumas comunidades, nós estamos vinculados à arquidiocese, mas nós podemos sim estar vinculados a uma paróquia como nós estamos na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, no Satélite. Nós estamos lá com o padre João Paulo, a pedido do padre, a pedido também do bispo. Estamos lá fazendo trabalho com a paróquia. Não é somente a comunidade que está lá fazendo a sua missão. Nós estamos inseridas na paróquia. Como outras comunidades estão, doce mãe de Deus. Ela está inserida na paróquia em Santa Bárbara. Comunidade Maradento também que se insere aqui na Basílica, lá em Outeiro. Então as comunidades vão se inserindo. Nós não ficamos fechados à comunidade em si. E aí o objetivo é fazer esse trabalho pastoral. Sempre é um trabalho pastoral. Sempre pastoral. E o trabalho vocacional de vocês, como funciona? Nós temos nós. Espera só quem se encante com o carisma ou há também, por exemplo, não sei se no fórum vocês discutem isso, essa questão vocacional. Até porque tem havido um grande aumento das novas comunidades. Isso indica que o desejo vocacional, o apelo vocacional é muito grande. Sim. Sim. Nós fazemos o trabalho de vocacional uma vez por mês na casa. Nós como comunidade, as outras comunidades também. Mas eu acredito que seja também mais o atrair, né? A pessoa, o atrair da pessoa pela comunidade. Ah, nós vamos evangelizar, nós vamos dar formação no lugar, nós vamos cantar no lugar. E essa pessoa, ela se encanta pelo carisma. Acredito que o trabalho vocacional é mais assim, é mais, eu acho, o testemunho de vida. Eu acho que o nosso testemunho de vida, quando nós vamos dar formação em algum lugar, em alguma igreja, então a pessoa, ela se encanta com aquilo. E depois que alguém entra na comunidade, só para poder entender, ela passa por algum período de formação? Sim, sim. Eu vejo que você tem uma cruz, não é isso? Um sinal, um símbolo, né? De, não de consagração, de compromisso. De compromisso. Para receber a cruz, sinal de compromisso, passa por algum tipo de... Nos religiosos fala de postulantado, no viciado, mas não sei como é que é nas novas comunidades. Hoje, agora, nesse tempo ainda, nós estamos usando o pré-discipulado, o vocacional, o pré-discipulado e a consagração. Sim. Um ano de vocacional, dois anos de pré-discipulado, dois anos de discipulado e a consagração. Isso fazendo um acompanhamento, se aquela pessoa está fazendo o pré-discipulado, ela não tem condições de passar para o outro estágio, aí espera, faz esse acompanhamento, essa formação, o período formativo. Não que quando nós consagramos ou façamos esse compromisso, não se continue fazendo, porque nós temos que ter essa formação continuada. Mas nós passamos, sim, por esse período. Então, vamos repetir. É um ano de vocacional. Um ano de vocacional. Depois. Pré-discipulado, dois anos. Dois anos, tá. E dois de discipulado. Então, são cinco anos. Isso. Ainda esperando que se possa voltar. Aquela pessoa pode voltar para preparar mais, vamos dizer assim. Ah, para preparar um pouquinho mais. Isso. Para poder pedir para se fazer uma primeira promessa. Tem a promessa definitiva ou é a primeira promessa? Tem, tem. Primeira promessa. Tem, sim. Fazer a primeira promessa. Aquela pessoa, ah, vou fazer um ano na minha promessa. Se eu acredito que ele anda, não vou dar conta, então eu vou voltar, né? Muito bem. Tem que dar liberdade para as pessoas também. Isso. É isso. Estou recebendo a Rosilene Pereira, da Comunidade Maíra. Daqui a pouco ela vai falar um pouco para nós acerca de como é que a Comunidade Maíra trabalha, o carisma da Comunidade Maíra, a sua experiência na Comunidade Maíra e do Congresso Nacional das Novas Comunidades, que ocorreu no mês passado, no mês de julho, na verdade. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse congresso. Então, sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Estou recebendo a Rosilene Pereira, da Comunidade Maíra, que está falando conosco sobre as novas comunidades, uma realidade importante e imponente hoje na igreja. Muitas pessoas participam de novas comunidades, ou melhor, são atraídas por essa nova metodologia, diríamos assim, vocacional, que a igreja percebeu e tem trabalhado muito com as pessoas, com a pastoral, né, Rosilene. E falava antes de chamar o bloco que você é da Comunidade Maíra. Qual é o carisma da Comunidade Maíra? Hoje nós estamos com o carisma, né, acolher, educar e formar como Maria, como Nossa Senhora. Acolher como Maria, no amor e na alegria, educando os filhos de Deus e formando para o serviço da igreja. Esse é o nosso carisma, a comunidade. E tem quanto tempo a comunidade Maíra? A comunidade, ela tem, vai fazer esse ano, 29 anos, né, nós comunizamos como uma comunidade de serviço, através da música, e a partir de um período de discernimento, de orientação, nós começamos a entender o que era uma nova comunidade, porque nós não entendíamos. Então nós vamos fazer 10 anos como nova comunidade. Como nova, como que você tem 29 anos de movimento? É, de grupo, vamos dizer assim, e nós vamos fazer 10 anos de novas comunidades. Porque eu já conheço o Maíra já há muito tempo. Isso, isso mesmo. Quer dizer, era uma comunidade de serviço. O que é o serviço? A gente trabalhava para música, era só música que a gente trabalhava, fazia shows. Mas como nova comunidade, essa realidade de formar, de formativa, de educar, de entender, de consagrar, nós temos 10 anos como nova comunidade. E como é que vocês entenderam e sentiram essa necessidade de se tornar uma nova comunidade? Nós passamos por um período de tribulação, com a saída de algumas pessoas, pessoas até que iniciaram mesmo a comunidade. E nesse momento de transição, nós conhecemos alguns seminaristas da Canção Nova, que nos ajudaram, que tem um papel fundamental dentro da comunidade, que nos ajudaram a discernir o carisma. nos orientaram a dizer, não, aqui existe o carisma, vamos discernir aqui. Então, rezando com esses seminaristas, rezando com a comunidade, com as pessoas que ficaram na obra, nós fomos discernindo esse carisma, o que nós temos hoje. Como Nossa Senhora já vinha falando para a gente, o acolher, o educar e o formar. Então, a partir da oração, a partir da orientação, a partir também dessa abertura com a igreja, nós fomos entendendo que ali, na comunidade, existia um carisma. Algo que impulsionava a gente ficar todo esse tempo na comunidade. E você está há quanto tempo na comunidade? 23 anos. 23 anos. Graças a Deus. Aí você passou pela turbulência. Passam, passei. Quis viver também esse processo de mudança. E vocês têm um estatuto, então, obviamente. Temos, sim. Estão esperando, estão reconhecendo, já são de direito diocesano, é isso? De diocesano, é isso. De direito diocesano, esperando, obviamente, as leis canônicas cumprir o prazo para ser reconhecido. É o trabalho que a gente vai fazendo com o tempo, o testemunho nosso vai falando, entendeu? Nós não vivemos para esperar esse reconhecimento da igreja, vamos dizer assim, ah, do Vaticano, é isso. Nós estamos vivendo como testemunho de vida. Eu acredito que se isso vai acontecer hoje, eu, em vida, ou então se eu daqui morrer e vai acontecer só depois, isso é Deus que vai falando na nossa vida, no nosso coração. O importante é acreditar no carisma. Isso, eu acredito que o importante é a gente viver, acreditar que esse carisma existe, que ele fundamenta a nossa vida. Isso eu acho que é o maior importante para nós. Quantas pessoas participam hoje da igreja? Nós temos como membros fixos mesmo na comunidade 29, fixos que eu digo discípulos para discípulos consagrados, e os amigos, benfeitores e pessoas que já estão em outros grupos se preparando para entrar, para o vocacional, porque a gente faz um acompanhamento na casa, também fora o vocacional. Nós temos grupos na casa, de jovens, de servos, de crianças, fora esses que são, eu digo que é a base da comunidade. Só para poder entender, você participa de uma comunidade de vida? Vida, eu moro na casa. Você mora numa casa com outras moças? Sim, isso. Nós somos seis pessoas de comunidade de vida. Um rapaz já está no seminário e cinco mulheres. Três moram na casa, numa casa que é aqui em Nazaré. Nós temos uma casa de missão lá no Conjunto Maguari, que faz parte da paróquia do Satélite, que eu moro com uma outra irmã. E os de aliança que já estão nos ajudando lá. De aliança são os que respiram o carisma, mas que não moram na casa. Não moram. Mas essas pessoas que são de aliança, podem fazer o compromisso também, carregar e não orar? Podem, podem sim. Hoje a igreja já abre para que essa pessoa seja uma pessoa compromissada. Ah, mas é casado, Rose. Mas ela faz um compromisso maior. Ela não faz... Eu participo da igreja, mas quero algo a mais para a minha vida. Então essa pessoa faz um compromisso a mais. Agora, assim, Rose, eu vejo que essas comunidades reúnem essas pessoas todas com essa interação e vocês se reúnem. Quem é que cuida de vocês no ponto de vista formativo? Porque é importante, né? Porque as pessoas estão ali e as pessoas têm problemas, obviamente. Sim, sim. A vida comunitária, ela é maravilhosa, ela tem toda uma teologia, tudo, tudo. Mas nem tudo são flores. As pessoas têm problemas, têm dificuldade de viver comunitariamente. É um desafio. É a necessidade de uma orientação espiritual, enfim, de um acompanhamento. Quem é que cuida do acompanhamento das novas comunidades? Não só do Maíra, mas vocês discutem a parte formativa? Isso é uma discussão que vocês levantam nos fóruns de vocês? No fórum, por isso que existe o fórum hoje, nós discutimos isso. Dom Alberto é um pai para nós, né? Também que nos orienta. Dentro da comunidade, nós temos o nosso diretor espiritual, o padre João Paulo, que é da paróquia do Satete, nosso do Bom Remédio. E como formação interna, a Rosane, que é a nossa fundadora, eu, já nós formamos os jovens da casa, os pré-discípulos, discípulos. E foram outros sacerdotes que nos ajudam. Que a gente, vamos ter um retiro, chamamos o sacerdote para nos ajudar, para nos orientar. Nós não ficamos só com a nossa formação. Aquilo a gente tem que dizer, a nossa formação não. Nós buscamos orientação fora. O congresso é uma grande fonte para nós de formação. Ah, tá. Entendeu? Mas também, mas formaram o carisma já são vocês, que já participaram. Isso, porque o carisma vem de dentro, vem de dentro daquilo que nós estamos exalando. Quando alguém nos encontra na rua, até mesmo para a gente é uma surpresa. Uma experiência que nós tivemos quando a gente participa de missa aqui na Capela de Luz, seis horas da manhã, seis e meia da manhã. E um dia uma freira nos perguntava, vocês são marianos? Aí eu falei, mas por que ela está perguntando isso? Então, como é que aquela pessoa reconhece na gente? É inexplicável, né? Então, é o exalamento e o carisma. É esse testemunho que nós demos. Muito bem. E em julho, agora em julho de 2015, nas férias, ocorreram dois eventos importantes. Em Belém, ocorreu um encontro, um congresso, na verdade, um encontro de líderes jovens das novas comunidades. Em São Paulo, em São José do Rio Preto, ocorreu um congresso nacional das novas comunidades. Tem temas muito interessantes. Em julho, ocorreram esses dois eventos. Um em Belém e um em São José do Rio Preto. Eu vou pedir para a Rosilene comentar conosco um pouco a importância desses dois eventos. O que foi que ocorreu aqui em Belém? Esse encontro de lideranças jovens? O que foi esse encontro? A igreja aqui do Brasil, a CNBB, já vem pedindo esse trabalho com a juventude. Então, esse é o segundo encontro nacional de líderes jovens. O primeiro aconteceu em Recife, em 2012. E esse ano foi aqui em Belém. Foi uma expressão muito grande de reunião de novas comunidades, novo movimento. Houve missão aqui em Belém. As pessoas que vieram de fora fizeram missão aqui. Mas acredito que era uma reunião para entender o que a juventude pensa. Também dar missão para essa juventude. A missão da nossa casa foram os jovens para esse encontro. Que respondessem, que falassem também para a igreja da sua realidade. Então, o encontro nacional também foi um encontro formativo. Houve formação nesse encontro. Então, a importância dos jovens para a igreja. Hoje, acredito que a igreja quer que esse jovem faça parte e dê a sua parte. A CNBB está muito preocupada com essa questão. Ela tem colocado bem essa atenção. E está correta, porque o Puebla já falava muito sobre os jovens como futuro da igreja. Sempre essa preocupação de Puebla ainda ecoa até nos dias de hoje. E como é que foi? Qual foi a repercussão desse encontro aqui, dessas lideranças jovens? Mas lideranças jovens não necessariamente líderes de movimento. Jovens que trabalham nos movimentos. Foi isso? Nos movimentos, isso. Jovens que trabalham. Não foi o fundador? Não, foi um jovem que já tem uma atenção, um trabalho maior, que já responde. Porque muitas vezes, quando nós olhamos o jovem de 15, 16 anos, nós não damos muita responsabilidade para eles. Mas tem hoje jovens que têm capacidade de responder, de falar. Porque hoje jovens nós temos até 29 anos, né? É isso que hoje já tem fala. Então, esse jovem lhe responde para a igreja o que é a necessidade aqui de Belém, da sua realidade lá. E vieram jovens de outras localidades também? Vieram, vieram jovens, eu acredito, quase de todo o Brasil. Da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, vários Maranhão. Teve algumas pessoas que ficaram hospedadas na nossa casa. Então, assim, para essa reunião, para eles foi uma grandeza muito grande, de carisma, que querem uma unidade, né? E um ponto só, que é levar Jesus aos corações desses jovens. E eles debateram algumas outras coisas? Eles falaram com você? Você chegou a colher alguma informação? Algumas coisas dos jovens da casa, né? Que, assim, o que eles veem hoje? A importância de sair, sair da nossa realidade, né? Não ficarmos na nossa realidade. Iam ao encontro do outro. Fizeram uma missão aqui em Belém, visitaram alguns abrigos, visitaram algumas áreas de missão, foram fazer missão no Ver o Peso. Então, viram a necessidade de estar próximo, de sair da gente, de nós mesmos, em encontro dessas pessoas. Porque, muitas vezes, a gente fica no nosso grupo de oração, na nossa missa, mas não tem coragem de sair ao encontro. E eles fizeram isso, né? Foi ao encontro do outro. Vocês promovem encontros de jovens mesmo para esses debates, as novas comunidades? Vocês, por exemplo, do Maíra, que sempre teve uma tônica muito jovial, vocês continuam com essa metodologia? Sim, e hoje nós temos aqui dentro o setor juventude. O que é o setor juventude? Cada líder de comunidade, movimento, participa desse setor juventude para debater isso. Aí eu encontro e faço alguns encontros em conjunto. Nós fazemos um encontro em conjunto para reunir a juventude, para debater, para formar essa juventude. Porque é importante também debater os jovens, fazer com que eles possam ser aquilo que o Papa pede, né? O jovem evangelizando o jovem, a criança evangelizando a criança. Não haver essa distância tão grande do adulto, que às vezes o adulto, por mais que consiga, mas é sempre aquela, ah, é um adulto, né? É, a visão, mas isso é muito importante. Se eu for dar formação para um jovem e um jovem da casa for dar, a repercussão de um jovem que vai dar é bem maior. Nós temos o carisma? Temos sim. Mas um jovem que vai falar para um jovem, a gente vê a expressão, a gente vê o entusiasmo maior desse jovem para esses. Esses que pregam, esses que dançam, esses que cantam, que já são jovens. Então, existe uma diferença. Você falou de dançar, de... O Maíra trabalha com alguma coisa de teatro? Existe alguma coisa nisso aí? Da arte? Temos. Nós temos dentro da casa o Ministério de Música, o Ministério de Arte, né? Nós trabalhamos com a arte, com a música. Nós formamos também através da arte e da música. Então, os jovens saem, também é um encontro do outro. Fazem algum trabalho em paróquia, em comunidades. E até abrigo mesmo, nós já fomos em abrigos, levar a arte. Muito bom. É um trabalho interessante. Eu queria que você falasse do Congresso Nacional, que ocorreu, mais precisamente, de 24 a 26 de julho de 2015. Mas, para a gente poder ter um tempo melhor, eu vou chamar o nosso apoio. E a gente volta no próximo bloco para falar especificamente do Congresso Nacional das Novas Comunidades, que ocorreu em julho, agora, de 24 a 26 do nosso último julho. E a Rosilene vai falar para nós. Está bom? Lançada aí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Jamela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre as novas comunidades. Estamos recebendo a Rosilene Pereira, que é da comunidade Maíra, que está conversando conosco sobre este tema. Ela que participou, também, do último Congresso Nacional das Novas Comunidades. Deixa eu mostrar para vocês. Este que foi o livrinho que foi distribuído lá, com um roteiro importante. Deixa eu mostrar. Bonito isso aqui, não é? As comunidades ocorreram em julho. No finalzinho das férias, não é? Foi lá em São José do Rio Preto. Aqui não está dizendo que o primeiro Congresso... Décimo terceiro. Não colocaram aqui, não é? Décimo terceiro Congresso das Novas Comunidades. Quantas novas comunidades. Chegaram a dizer, lá no Congresso, antes de você contar como foi a experiência, quantas novas comunidades havia, tipo assim, para comparar o crescimento... Não, lá não foi dito, lá. Mas nós fizemos um encontro, em 2013, que nós temos, no Brasil, quase 800 comunidades. Já foi feito, a CNBB pediu um levantamento das comunidades. Um censo, né? Um censo dessas novas comunidades. Então, em 2013, no encontro com a CNBB que nós tivemos, foi dito que mais ou menos umas 800 comunidades nós já temos. E como é que foi lá esse encontro? Foi um momento muito bonito de unidade, né? Porque a comunidade Maradento estava completando 25 anos, está completando. Então, viver essa unidade com a igreja e com as novas comunidades. Antes do dia 24, houve dois dias, 23 e 24, houve um encontro de fundadores, que a nossa fundadora participou e sempre tem um encontro com fundadores nesse congresso. Tipo um pré-encontro. Isso, para falar somente com os fundadores, com os fundadores, o que é aquela realidade. Então, ela participou antes, teve as formações, as orientações que nós sempre temos com aqueles que são mais velhos, aqueles que participam da Frater, né? Então, eles vão orientando. Então, o congresso foi um período bem formativo para a gente, de formação, de preenchimento, de nos encher também para enfrentar as realidades. É assim que a gente fala. Um bebê, na verdade, foi um bebê daquele vinho para a gente voltar para Belém, trabalhar aqui, nos fortalecer. Sempre o encontro é isso, é um fortalecimento para a gente. E você já teve tempo de conversar com os fundadores, né? Você é uma cofundadora, né? Sim, sim. E o que é que vocês conversaram lá? Sim. Resumiram lá do... É do encontro de cofundadores, somente a Rosane participou, né? Mas, assim, conversando com ela, sobre essa formação, o que nós precisamos ter, essa visão de estudar mais também, né? Porque o início das novas comunidades era muito mais a espiritualidade, isso, muito mais a euforia. Hoje, nós, o quê? Voltamos nosso olhar para essa formação. Precisa o estudo, né? É preciso o estudo. Solidificar, diria-se, um pouco mais. Isso. Usar o excesso. Nós precisamos. Nós precisamos. Porque também você recebe pessoas que vêm com desafios, com perguntas, com questionamentos, com lidar com pessoas, não é fácil. Não é. E como orientar essas pessoas? Então, passamos por esse período de formação e trazendo na bagagem essa importância de ir mais além, né? De sempre estudar mais, conhecer mais, porque nós convivemos com a pessoa, o humano da pessoa, ou morar em comunidade, realmente, não é fácil, mas também não é o impossível para a gente. Existe a beleza. Nós vamos debater com o outro, com o outro irmão, convivendo, a gente acorda com o outro. Então, para isso, nós precisamos, sim, conhecer. Muito bem. Houve várias palestras e Dom Humberto ministrou no dia, na sexta-feira mesmo, né? Ele falou sobre com o coração de Cristo, pelas estradas do mundo, levando a alegria do evangelho a todos. Tende os mesmos sentimentos de Cristo. Nosso Dom Humberto Taveira brindou o encontro com esta palestra. Como é que foi lá? Como é que foi a bola? É uma riqueza, assim, entender que nós precisamos obedecer, né? Ser obediente como Cristo foi. Se entregando cada dia, como ele fala, ter essa alegria. O que a gente fala da alegria não é euforia, como o Dom Humberto falava para a gente. Mas, mesmo na nossa dificuldade, saber que nós temos a alegria de ser para Cristo, né? De ser obediente como Cristo foi. De ser entregue até a cruz, né? Esse amor de cruz. Porque não é só um sofrimento dolorido isso. Não, nós precisamos passar por isso. E ter esse sentimento de Cristo é ser obediente. Obediente a Deus que nos manda, eu como comunidade, a ir mais além, a evangelizar mais. O compromisso que vocês fazem, tem a obediência, não é isso? Sim. A obediência ninguém escapa. Não. É o mais difícil mesmo? Eu acredito que sim. Porque os religiosos dizem que dos votos o mais difícil é a obediência. Mas é, a obediência. Por exemplo, nós temos os votos evangélicos, né? Os conselhos evangélicos. Obediência, pobreza, castidade. Se você não tiver obediência, você não consegue ter castidade, não consegue ter pobreza. Porque obedecer realmente é um despojamento. Não foi isso que Cristo fez? Obedecer ou até a morte, morte de cruz. Então, é se despojar, se esvaziar das nossas vontades. Quando nós entramos para uma comunidade, nós trazemos a nossa mala vazia para se encher da vontade de Deus, da vontade da comunidade. Então, é se esvaziar. E nunca é fácil se esvaziar. É obedecer. O meu fundador me mandou vir dar uma entrevista. Aí eu tenho que vir obediente. Mas não é obediente com sacrifício e com dor. É a alegria de dizer assim, não, aquilo é o bem para nós. Aquilo é o bom para nós. Então, o meu fundador me manda fazer tal coisa, mas não é aquilo que eu vou fazer com dor, sofrida, não. É o bom para a comunidade. Que é difícil mesmo, né? Isso. Uma vez eu ouvi um palha falar sobre os votos, ele dizia, você faz os votos, pobreza, obediência e castidade no altar. Depois você volta lá para pegar. É. De volta. Porque tem dificuldade, né? Então, é um despojamento. Então, é um despojamento, né? O Dom Alberto deve ter falado muito isso. Com certeza. Tendo os mesmos sentimentos de Cristo, é isso, né? É, porque a gente vai se despojando. E se não, volta para pegar tudo de novo. Para poder viver uma pobreza, eu tenho que me despojar e ser obediente. Me despojar daquilo que é riqueza dentro de mim, que não é só material, né? O Monsenhor Jonas Abib esteve lá também, brindando a comunidade com toda a sua sabedoria. Sede misericordiosa. Você falou sobre a misericórdia? Foi isso? Então, ele não pôde estar conosco, né? Não pôde estar... Foi, teve uma mudança de... Foi? Ele adoeceu, não pôde estar conosco e outro padre pregou no lugar dele, né? Ter essa misericórdia no coração. Olha, quando nós entramos para uma congregação, para uma comunidade, nós chegamos também feridos com a nossa vida, com a nossa história. Mas, ser misericordioso com o outro, assim como o Cristo foi conosco. Foi comigo, Rose, que vim de uma história e aí a comunidade me acolheu, me educou, me formou e assim também eu vou ter misericórdia daquele que vai entrar com as suas dificuldades, com os seus limites e ajudar esse. Então, ter um coração misericordioso. Depois, aqui a quarta... Há também, eu vi que o Monsenhor Tony, a Natela falou sobre duas coisas, o exercício da autoridade, né? Ele falou tanto no dia 24 quanto no dia 26, a revolução da ternura e a revolução da ternura, o exercício da autoridade como serviço para as relações. Por que ele precisa pedir um tema desse de autoridade? O que que é? Então, ele falou... Problemas com a superior da casa, é isso ou não? Isso. A questão da autoridade passa por muitos aspectos da nossa vida, né? Às vezes nós não sabemos ser superior com o outro, nós nos aproximamos do outro com uma dificuldade, nós temos uma dificuldade com o outro, de relacionamento. E a autoridade não é autoritarismo, não é só mandar, gritar. Nós temos que ter um coração dócil para lidar com o outro, né? Então, ele usou vários aspectos também que a autoridade de uma comunidade, de toda uma família, ela parte em princípio do pai, da figura do pai, paterna, né? Que hoje é tão ferida no mundo, e aqui no Brasil, nas outras realidades. Se nós não temos aquela figura paterna, nós vamos nos desviar do nosso caminho, a nossa visão. Não tem aquela autoridade, né? Como hoje, no mundo, o que nós estamos desvencilhando? Não existe a figura do pai e da mãe próximo. Nós temos que ter essa figura dentro de uma comunidade também. A figura de pai e de mãe, de olhar, que ali existe uma autoridade não para nos mandar, mas para nos orientar, para nos formar, para nos educar. Porque o filho pensa que sempre o pai está mandando, está errando, está implicando. O filho pensa isso. Até mesmo dentro de uma comunidade, com os filhos que temos, pensa dessa forma. Então, ele nos orientou. Alguns aspectos mesmo de psicológico que ele orientou, como trabalhar, como orientar. Porque, às vezes, essa figura do responsável, existe responsável ou superior? Porque os religiosos falam superior. É, os nossos fundadores. É, fundador. Não, mas dentro de uma casa. Moderador. Dentro da casa, moderador. Não é superior. Não é superior. Moderador. Moderador. Ainda essa expressão, né? Ainda essa expressão, né? Por isso, os religiosos não falam superior, mas o moderador, às vezes, a relação com o moderador pode gerar crise, né? Pode. Porque a pessoa tem um problema com o pai, então não aceita que ela... Isso mesmo. ...aquela pessoa, então entra em conflito com as ordens ou com as orientações que o moderador queira dar. É interessante isso. É, porque, por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade com a mãe, ela vai ter uma dificuldade com o seu moderador, com o seu acompanhador, com o seu formador. Ela vai ter. Então, nós, como comunidade, nós temos que orientar esse jovem, até mesmo, a procurar um acompanhamento psicológico. Nós passamos por isso. Se eu acompanho uma pessoa e vejo que ali ela tem uma dificuldade... Mais séria. Mais séria. E eu preciso... Encaminhar. ...orientar. Encaminhar, porque já não está mais conosco isso. Muito bem. Depois, Dom Arani esteve presente no cardeal? Esteve conosco, esteve. Dom Arani falou sobre os sentimentos e o amor de Cristo como modelo na construção de uma perfeita unidade na diversidade de carismas. Olha só. Ele que gosta dessa questão da diversidade de carismas, da unidade, da diversidade. Qual foi a mensagem do cardeal? Uma das coisas importantes que ele falou é que nós precisamos estar unidos. Que não é a minha comunidade, a minha congregação, que é o meu carisma, o meu carisma é o melhor. Não existe. Existe a igreja. Essa unidade. Eu acho que a mensagem melhor, maior, bonita do Dom Arani é isso. Que nós possamos estar juntos como estava lá com a Nova Comunidade. Estarmos em conjunto, que nós temos o objetivo de evangelizar. É a missão, é o objetivo para nós. Muito bem. E também respeitar o carisma que cada um tem dentro da comunidade. Isso. Isso é uma coisa que se fala muito, né? Na comunidade, cada pessoa não tem um dom diferente? Tem. Todos temos um dom diferente. Então, ali se respeita. E ele falou muito isso também. De se respeitar o carisma do outro. A Kátia Hold, ela é presidente do Conselho Nacional da RCC no Brasil. Ela falou sobre o Espírito Santo, nos orienta na vocação e suscita desejo de conformar-se a Cristo. O que é que ela... qual foi a mensagem principal? Hoje, a renovação carismática vem dando essa mensagem da unidade. De estarmos próximos, né? Porque nós, com novas comunidades, nós nascemos da renovação. Nós não somos fora da renovação. E nós precisamos ter essa unidade, como a Kátia falava para nós, até aqui, de nós procurarmos ir ao encontro do outro, encontro daqueles grupos de oração, na nossa cidade, no nosso estado, procurar o coordenador, fazer essa unidade com ele, mostrar que nós estamos juntos. Que nós estamos juntos, que nós estamos juntos nessa caminhada. Que nós não estamos separados. Tanto que esse encontro, sempre ela está presente. Muito bem. Pois, Rosilene, que bom que vocês tiveram esse encontro. Sucesso, parabéns. Eu queria deixar o telefone de contato da comunidade Maíra, para você que tem interesse de conhecer sobre a comunidade, também sobre novas comunidades, você pode entrar em contato por esses dois telefones. Sempre 9-1, DDD de Belém, 3266-8624, 3266-8624, fixo. E o celular é o 982-29-5413. 9-8-2-29-5413. Eu também queria deixar para você, em cada programa que eu estou falando, o WhatsApp, aqui da Fundação, que serve tanto para o Janela Aberta, quanto para qualquer outro programa. Você pode comentar, fazer sugestões de pauta, programas que você gostaria que a gente fizesse, pautas que a gente poderia abordar aqui. Enfim, comunicar-se conosco aqui da Fundação. É o 9-8-8-14-14-9-1. 9-8-8-14-14-9-1. Esse é o WhatsApp aqui da Fundação. Queria agradecer a Rosilene pela presença dela no programa de hoje e deixar 15 segundos para as suas considerações finais, por favor. A requer das novas comunidades para o Brasil, para o mundo, é saber que Deus nos chamou para essa primavera com o Papa João Paulo II, como falava, e nós estamos mesmo desejosos de sempre estar em unidade com a igreja e evangelizar e levar essa missão. E com Maria, com Nossa Senhora, sempre acolher, educar e formar. Nós desejamos que as novas comunidades tenham essa riqueza, de estarmos juntos rumo à meta, né? A meta aqui é Cristo. Isso que é importante para nós. Tá certo. Mais uma vez, sucesso ao trabalho de vocês. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana, em mais uma janela aberta. Até lá. Tchau, tchau.